Vídeos como este foram parar nas redes sociais e viralizaram. A brincadeira chamada de desafio da rasteira pode causar acidentes, em outros casos levar à morte. Nós ficamos sabendo desse desafio, assistimos alguns vídeos que estão rolando aí, esse desafio provavelmente tenha vindo de um outro país, digamos assim, foi importado para o Brasil. E esse vídeo nos causa preocupação porque ele causa uma lesão grave, uma lesão séria, região do crânio, região de pescoço. Então, a orientação é que os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles não tentem fazer esse desafio, porque numa situação dessa aí pode ser fatal. Só que essa não é a primeira brincadeira que faz vítimas. Em anos anteriores, a Momo e o desafio da Baleia Azul também fizeram. Diante de tantas brincadeiras sadias, agora um novo desafio que pode tornar em tragédia. Pode resultar em tragédias. O sargento do Corpo de Bombeiros vai explicar melhor. Eu vou pegar um soldado nosso aqui do bombeiro, para me ajudar a ilustrar essa situação, da onde que é feito esse impacto, como funciona. Então, eu vou pedir ajuda para ele, para que ele possa chegar até aqui. Ulisses, por favor, tira o boné. Então, esse desafio, quando a pessoa cai, ele bate essa região do crânio, certo? Então, aqui nós temos, na região mais alta do pescoço, da nossa coluna, é a base de crânio, que a gente chama. Então, por aqui passa todo o tronco cefálico. E uma lesão nessa região, ela pode ocasionar a morte instantânea. Pode ser fatal, não é? Pode ser fatal. Então, nós temos lá o traumatismo crâniano. Se essa pessoa bater com a cabeça mais alta, ou se ela bater com o pescoço estendido, nós podemos ter aqui a fratura de base de crânio. E aqui a gente tem, digamos assim, o desligamento de todo o tronco cefálico. E desligando o tronco cefálico, que coordena lá, que comanda todas as nossas inervações, sistema nervoso e tudo mais, a gente tem ali uma situação fatal. Na rede municipal, nenhum caso foi registrado em Campo Morão. É bem triste quando a gente percebe certas brincadeiras que era para ser uma brincadeira, acaba sendo um transtorno, né? Tanto para o ambiente escolar, como para as famílias. E agora, recentemente, mais uma brincadeira que está circulando aí alguns vídeos. E isso preocupa muito, né? Tanto o ambiente escolar, né? Equipe gestora, os professores, como os pais. Então, é esse alerta no sentido de que uma brincadeira traz consequências. Tudo que a gente realiza traz uma consequência. E aparentemente, parece ser uma brincadeira sem nenhum dano maior. E quando a gente vê, tem causado aí mortes e consequências bem desastrosas para a saúde desses jovens e dessas crianças. Se alguém presenciar, é bom aconselhar também, né? Isso, porque às vezes é desafiado, né? A criança e o jovem, às vezes, ah, vamos fazer, não vai dar nada não, é uma brincadeira. E às vezes, naquele desafio, acaba se envolvendo e quando percebe, acaba acontecendo uma tragédia. Então, é um alerta para as famílias que orientem seus filhos para analisarem bem essas brincadeiras. Uma brincadeira que vai ter uma queda, que às vezes dá uma fratura, né? Algo mais importante. Então, explicar que o que é de fato uma brincadeira e o que de fato não é. Então, nós contamos com as famílias, porque às vezes essas brincadeiras ocorrem ali no intervalo ou na entrada, na saída de uma escola e o professor nem está vendo. Essas orientações a gente também vai repassar para as escolas municipais, acredito que as estaduais também, mas nós necessitamos desse apoio, do alerta dos pais sobre essas brincadeiras, né? que estão acontecendo nessa chegada, saída e também nos intervalos. Então, fica o lembrete. Brincadeira, ela não pode, esse desafio ou essa brincadeira, ela não pode nem ser feita, né? Porque as lesões podem, desde uma paraplegia, uma tetraplegia e até mesmo a morte. São só adolescentes, nós percebemos também que adultos acabam participando desse desafio. Exatamente. O adolescente, por ele ter uma composição corporal mais leve, às vezes pode ser que os danos sejam menores. Mas um adulto que ele já tem uma composição corporal mais pesada, a queda é maior, né? A distância é um pouquinho maior do solo. O peso que vai ser exercido, entra a questão de física e aí a lesão pode ser mais grave. Inclusive em pessoas adultas que já começam o processo de descalcificação, aí a gente tem, pode ser que tenha lesão agravada.